Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fuligoni e vamos ver mais um vídeo As Aventuras do Gabriel Ova, ok? Esse é um ovinho aí pra vocês aí, apenas um pequeno bônus do que eu vou fazer, ok? Mas lembrando que amanhã segue normalmente, ok? E o que nós temos aqui de relevante pra precisar fazer isso? Bom, são duas coisas. Primeiro, eu tô leve 85, eu peguei aqui a capa ofensiva e a capa defensiva, porém eu acho que eu só tenho material pra fazer uma, e se fizer, né? Mas mesmo assim a gente vem aqui tentar, sabe que a gente gosta de tentar de fazer as coisas nem sempre dá certo, mas a gente tenta, né? Vamos botar aqui a nossa ofensiva, vamos botar aqui um trequinho, outro aqui de 6 também e vamos arrastar o nosso Totem aqui e vamos clicar vai falhar falhou, acabou o material joga pra cá de novo acabou esse aqui tem 8 aqui com esse aqui tem 7 falhou eu ganho esse aqui tem 7 aqui com esse aqui que tem 6 falhou falhou tem 2 de 5 aqui 5 falhou vamos botar esse 5 aqui com esse 3 falhou esse 4 aqui com esse 4 falhou esse 3 com esse 3 falhou 1 com 1 teco 2 com 2 opa 2 com 2 falhou organizado aqui só tem umas 30 vamos botar aqui 1 com 1 1 com 1 falhou mano ultimamente eu tenho dado um azar pronto, falhou falhou tudo tudo tem noção disso? como falhou tudo e o bagulho não foi impressionante bom gente esse aqui foi o dos piores ovos que eu vou ter feito na vida ok bom, agora outra coisa que nós temos aqui não menos importante é a nossa caixinha aqui de 7 pecados capitões onde a gente tem direito de pegar a chance de pegar um pet hawk que é uma merda o chapéu do javali que é uma montaria razoável mas mais fraca que a nossa que o nosso foguetinho ou o traje de meliodas ou elizabeth que é mais forte que esse nosso que a gente sabe então vamos abrir e torcer ó porra garoto pegamos porra caralho pegamos uma coisa boa porra pelo menos isso vamos lá abrir aqui ah molecote aí sim ó cadê a outra parte porra agora sim vamos aqui no guarda roupa vamos jogar a roupinha aqui pra dentro olha garotão porra deixa eu ver como é que fica olha isso 256k garotada a gente tá quase chegando ao final da temporada lembrando que eu vou terminar a temporada quando a gente chegar a 300k de medic ataque e aí a gente começa uma outra temporada ok mas por enquanto é assim que a gente está ok cadê a nossa asa vamos equipar asa aqui essa asa aqui é muito importante direitinha aqui bonitona e não menos importante a gente vai dar o o o reborn aqui né porra garotão do caralho pegamos a porra do traje porra hum e vamos aqui lá pro pra primeira ilha e vamos rebor rebor ok clicamos aqui e tada viramos espírito isso mesmo bom gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal não se esqueça de dar um like e se vocês quiserem vir jogar aqui no s45 145 comigo basta criar a conta ok mandar pm aí gabriel ou então da join ok na guild asgard ok entra na guild aí e a gente vai estar dando a moral aí com escada ou com vale uma parada assim e também com dúvidas ok não querendo jogar comigo vem jogar gente muito obrigado acabamos de bater a marca de 76 inscritos a gente está só aumentando e a meta é 300 valeu pessoal fui